Naquele modelinho, é o vintinho Naquele modelinho, é o vintinho Naquele modelinho, é o vintinho Eu não lhe entendei É o Robinho, andando muito avançado Varas convocadas pra seleção da semana Pra tu ser a titular, só representar na cama De segunda a domingo, com a lista de negócio Hoje não vai ser teu dia, senão vou perder o foco Naquele modelinho, é o Robinho, andando muito avançado Eu não vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso, eu tenho que manter o foco Mas dessas gostosas eu gosto, de todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um puto negócio O carro virou o meu sócio, com ele eu botei o fonçoso De novinha, preta, lora, moreninha, ruiva e branca De novinha, preta, lora, moreninha, ruiva e branca Ó cara, vai com a buceta, nem vou censurar minha letra Nós tem lista de piranha, loira, ruiva, branca e preta Ó cara, vai com a buceta, nem vou censurar minha letra Nós tem lista de piranha, loira, ruiva, branca e preta Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Nós tem lista de piranha, loira, ruiva, branca e preta Ah, como eu vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso, eu tenho que manter o foco Mas dessas gostosas eu gosto, de todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um puto negócio O carro virou o meu sócio, com ele eu botei o consórcio É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi Briga mais uma do John Jones Não, não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram Varas convocada pra seleção da semana Pra tu ser a titular, só representa na cama De segunda a domingo com a lista de negócio Hoje não vai ser teu dia, se não vou perder o foco Ah, como eu vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso, eu tenho que manter o foco Mas dessas gostosas eu gosto, de todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um puto negócio Ah, como eu vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não vou, só tem que manter o foco Mas dessas gostosas eu gosto E todas mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um puto negócio O carro virou um consórcio Com ele eu botei um consórcio É o John Jones, porra Agora eu entendi Pega mais uma do John Jones Não, não tem jeito Agora todas as peças se fecharam